O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Electro. Títulos de episódios, esqueletos, que marcam encontros em escritórios de advogados. Só há pouco é que eu consegui encontrar este título, porque inicialmente eu tinha escrito mosaico de bizarrias e eu não sabia de ligar umas às outras, porque de facto são coisas muito diferentes entre si. Bom, eu estou fascinado com algumas decorações de Halloween que tenho visto por essa internet de fora. Agora, a minha favorita do momento, a que leva ao prémio de maior originalidade, vou ter de mostrar isto depois no Instagram, é a de uma fã de Taylor Swift de New Orleans, um sítio a que, se eu digo Nova Iorque e não New York, também me devia habituar a chamar de Nova Orleans, só que a palavra Orleans, muito sinceramente, soa extremamente tola e o plural de qualquer coisa que não faça ideia do que é. Alguém já alguma vez viu um Orleans? Por outro lado, se o plural de leão é leões, não se deveria chamar a Nova Orleans, Nova Orleans? Mas para isso tinha de se chamar originalmente Orleans, e é Orleans. Enfim, fiquei drenado. Costou-se! Tontos! Quinze dias de férias depois deste raciocínio. E agora estou lá e sou do cão, era esta confissão. Sim, sim, sim. Bom, adiante. Ah, então esta fã de Taylor Swift decidiu decorar o seu jardim de acordo com a paixão que tem pela artista. Então, chamou-a à sua instalação, Skeras Tour. Perceberam? Eras, Skeras, sustos, Skeras, Skeras... Mais um raciocínio que está a tornar-te. Sim, sim, isto está um bocadinho sativo. Então, o que ela tem à exposição é uma coleção de esqueletos, cada um vestido de acordo com uma era e um álbum diferente da carreira de Taylor Swift. Há esqueletos com estética Fearless, Reputation Lover e The Tortured Poets Department. Há ainda um esqueleto com um lindo vestido de púrpura baseado no Swift em Speak Now e há também um esqueleto a usar uma camisola de Travis Scalci com o nome Scalci. Scalci, Skeleton, perceberam? Está longe. Skeleton, Scalci. Tem o nome Scalci impresso. Em suma, está ali uma espécie de museu que atravessa os 34 anos de carreira de Taylor. Um projeto que esta senhora, que não é uma jovem, ao contrário do que se possa pensar, um projeto que ela fez com a ajuda dos seus 11 netos. 11 netos tem a senhora. A notícia não diz que idade tem a senhora na volta um dos esqueletos e das fotografias que eu vi a ela. Que porco! Desagradável. Coitadinha da senhora. Coitadinha da senhora. Desagradável. Mas já tem 11 netos. Incrível. Desde 2002. É sequeleto na México! Mas eu estava a pensar, mas a própria Taylor Swift podia ter, porque tu disseste, 34 anos de carreira da Taylor Swift. Não é possível? Começou hoje. Não é? Não é? Que idade é que ela tem? 34 anos. É de vida, não é de carreira. Ela começou muito nova. Sim. Com um ano a supernormal. Já escondia, não é? É uma criança quando começou. Bom, esta senhora faz exposições temáticas todos os anos. O tema deste ano é Terror Swift. Ah, Terror Swift. Terror Swift. E agora, um par de histórias que é Homem que Mordeu o Cão Vintage. Esta foi deixada na net por um rapaz que assina Weird Wolf Guy. Bom nome. Diz ele que conheceu um rapaz na internet, interessou-se por ele. Em conversa concluíram que o tal rapaz vivia a menos de duas horas dele. Depois de muitos dias de conversa iam finalmente conhecer-se. Tinham recusado mostrar na net a cara um do outro. Basearam todo o início da sua relação em texto. e em tentar perceber se a coisa fazia faísca, sem olhar ao aspecto físico. E pronto, chega o dia em que se vão conhecer. Em que vão, depois de tanta troca de mensagens, finalmente ver a cara um do outro. E quando se encontram, têm o choque da vida deles. Os dois. Porquê? Porque são iguais! É como se alguém tivesse posto um espelho à frente de cada um deles. Só a roupa era diferente. De resto, eram iguais. Isto é o blind date mais estranho de sempre da história. E eles ficam tão intrigados que, bom, sentam-se e decidem conversar para perceber o que raios está ali a acontecer. E agora mais vale ler o que o Weird Wolf Guy escreve e que é inacreditável. Diz ele. Percebemos em choque que o pai dele é o irmão mais velho do meu pai biológico. Ambos os nossos pais biológicos desapareceram das nossas vidas ainda antes de termos nascido. Ambos temos alergia a soja e intolerância à lactose. Ambos tentámos ingressar no exército e falhámos nos exames devido a problemas não diagnosticados de saúde mental. Ambos tivemos problemas de alcoolismo e estamos em recuperação. As nossas vidas caminharam em paralelo, sendo ele apenas um ano mais velho do que eu. Mas isto é incrível. Uou. Ele diz que se encontram pelo menos uma vez por mês para tomar um copo, sendo que, uma vez que são alcoólicos em recuperação, os copos aqui são para o Weird Wolf Guy um chá e para o irmão recém-descoberto Gatorade. Era incrível os paralelos continuarem até nesta parte das bebidas, mas alguma coisa tinha de ter diferente um do outro. Mas isto é muito bizarro. Pode ser. Quais são as possibilidades disso acontecer? Muito bizarro. Muito bizarro. E mais uma. Formei-me em Direito, diz esta pessoa. Um australiano. E tornei-me noivo da rapariga que namorei durante a faculdade. Ambos nos candidatámos ao mesmo escritório de advogados em Camberra. Três meses antes do nosso casamento eu descubro que ela estava a trair-me com o nosso patrão comum. E acabámos. Trágico. Os tempos seguintes, diz ele, foram muito feios, com os dois envolvidos numa batalha legal sobre propriedade que tínhamos comprado. Camberra é uma cidade pequena. O mundo legal é bastante pequeno lá. E parecia que, em cada sítio onde eu ia, dava de caras com a minha ex. Estes constantes encontros estavam a dar cabo de mim. E pelo que soube, dela também. Tala embirração que eles tinham um pelo outro. Diz ele, decidi por isso candidatar-me a um trabalho noutro sítio. Mais precisamente em Tuvalu. Uma ilha pacífica com 11 mil habitantes. Na verdade o trabalho era de bastante prestígio. Não havia muitos lugares disponíveis. E era um contrato de dois anos. Felizmente fui bem-sucedido na minha candidatura. E mudei-me para Tuvalu. Para iniciar o meu novo trabalho. Tudo isto para chegar à seguinte conclusão. A empresa de Tuvalu só disponibilizava dois lugares para dois candidatos. Um era eu. O outro, descobri, foi a minha ex. E foi assim, diz ele, concluindo, que passei dois anos da minha vida a partilhar um escritório minúsculo numa ilha minúscula com a pessoa que, honestamente, mais odeio em todo o mundo. Foi uma lua de mel com uma pessoa que odeia, não é? Dois anos de uma ilha paradisíada. Eu gosto de imaginar a cara dele quando chega lá, primeiro dia de trabalho. Agora estou aqui nesta ilha, vou recomeçar a minha vida. Isto é uma comédia à espera de acontecer. Exatamente. É um guião. Se fossem Hollywood depois acabavam juntos. Iam perceber em Tuvalu. Ah, mas isto não aconteceu. Estava esperado. Não, não, não. Não, fiz a de cumprir um dois anos e continuaram a odiar-se. Foi uma pena. A vida é assim. Cumpriram uma pena. A vida não é uma rom-com. Uma? Rom-com. Se bem que há um filme de Hollywood que eu gosto muito, que é A Guerra das Rosas. A Guerra das Rosas é incrível. Com Michael Douglas e Kathleen Turner. Sim. Em que no final parece que quando acontece qualquer coisa, lembras-me que acontece ou não? É uma queda de um certo sentido. Ah, claro. Eu não gosto de ser spoiler mesmo com 35 anos de intervalo, não é? Tenho de rever esse filme. E então caem os dois no chão, muito mal. O Michael Douglas, eles estão a separar-se. O Michael Douglas estica a mão para a mão da Kathleen Turner, para acabar-lhe os dois e depois assim, e ela pega na mão dele e bum, a tira-a para o lado. Ela não quer saber-te, pá. Quando parece que vai acontecer no Hollywood típico. Sim, sim, maravilhoso. Não, mas isso não é tão negro e tão cómico ao mesmo tempo. É muito bom esse livro, esse livro, esse filme. Não mordeu o cão, terás-te o fim do mundo em cueca. Eta!